Patrimônio. O patrimônio de uma pessoa ou de uma organização é o conjunto dos bens, direitos e obrigações que uma organização ou pessoa possui. Então, uma pessoa considerada pessoa física, como eu e você, possui bens como uma casa, dinheiro, carros, direitos, em algumas situações, salários, por exemplo, coisas que vamos receber de outras pessoas e obrigações, contas, obrigações que temos para com outras pessoas. Então, esse patrimônio pode se referir a uma pessoa, a uma empresa considerada pessoa jurídica ou ao Estado ou qualquer outro tipo de organização. Então, bens. Bens é tudo que tem uma utilidade, que pode satisfazer algum tipo de necessidade. Alimentos, por exemplo, são bens. Comida satisfaz a nossa necessidade de se alimentar. Roupas, a nossa necessidade de se vestir, portanto, é um bem. Bem é tudo que satisfaz uma necessidade. Casa satisfaz a nossa necessidade de moradia. Tudo isso são bens. Para que possamos melhor entender esses bens, nós os classificamos. Quanto à sua existência física, os bens podem ser classificados em bens tangíveis. São bens que têm existência física. Um imóvel tem existência física, então é um bem tangível. Um estoque de uma empresa é um bem tangível. Ferramentas, tudo o que a gente pode tocar, tem existência física. Bem tangível. E bens intangíveis, eles não têm existência física. Porém, eles têm valor econômico, como as marcas de uma empresa, por exemplo. As marcas não existem, não podemos tocá-las. Mas eles são bens também. Outra forma de classificação é quanto à sua mobilidade. Um bem que não se move, não sai do lugar, é um bem imóvel. Então, quanto à mobilidade, podemos classificá-lo como um bem imóvel, como um prédio, como terrenos. São bens e não têm mobilidade. Bens móveis, ao contrário de bens imóveis, têm mobilidade, como um carro, o ônibus da empresa, o seu carro, são bens móveis. E um tipo de bem que possui uma classificação especial, chamado de bem semovente, são os animais. Os animais têm uma classificação especial, são bens semoventes. Direitos e obrigações. Direitos são riquezas de nossa propriedade. São riquezas de nossa propriedade. Mas que estão em poder de terceiros. Então, são nossas riquezas que estão em poder de terceiros. Que têm obrigações para conosco. Essas obrigações são nossos direitos. Então, direitos são riquezas de nossa propriedade, mas que estão em poder de terceiros. Por alguma razão específica. Uma venda, um empréstimo, um investimento. São consideradas parte do nosso patrimônio. Obrigações é o inverso de direitos. São compromissos que nós assumimos com terceiros. Então, eles reduzem o nosso patrimônio. Porque são obrigações, pagamentos a efetuar, que temos com terceiros. Portanto, reduzem o nosso patrimônio.